A infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, é mais proeminente na população acima de 65 anos e também nas populações com comorbidades tais como diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade. Essas populações são mais vulneráveis à doença e apresentam em comum um status inflamatório aumentado. Estudos recentes apontam a periodontite também como uma comorbidade que é capaz de agravar o quadro pulmonar dos pacientes com a doença COVID-19 através do aumento do quadro inflamatório. A infecção pelo vírus SARS-CoV-2 também altera o estado desinflamatório, ao induzir o estresse oxidativo das células e inflamação, através do aumento exacerbado e desregulado de citocinas, ou seja, uma tempestade de citocinas. A tempestade de citocinas causada pelo vírus SARS-CoV-2 é a principal causa da síndrome respiratória aguda grave, que aumenta a taxa de morbidade e mortalidade nas populações vulneráveis e, consequentemente, o aumento da necessidade de internações em UTI. As bactérias periodontopatogênicas promovem inflamação no periodonto com a liberação de citocinas. Essas bactérias também podem atingir a corrente sanguínea e colonizar outros órgãos, aumentando a produção de citocinas também nesses locais, contribuindo para o aumento da inflamação sistêmica. Além disso, algumas bactérias gran-negativas, como as porfiromonas gingivales, liberam LPS, que é uma endotoxina. O LPS, por si só, é capaz de aumentar o status inflamatório, tanto local quanto sistemicamente. Nos pacientes com COVID-19, o lipídio A, que é um componente do LPS, pode se unir à proteína Spike do SARS-CoV-2, intensificando a reação inflamatória e as injúrias tecidoais. Desta forma, por sua capacidade da periodontite aumentar o quadro inflamatório sistêmico do paciente, ela também se classifica como uma comorbidade importante capaz de contribuir para o agravamento do quadro pulmonar de pacientes com COVID-19. Outra maneira da doença periodontal causar deterioração na saúde dos pacientes internados em UTI é através da aspiração direta ou da inoculação de patógenos periodontais nas vias aéreas durante a intubação, agravando a resposta imuno-inflamatória nos pulmões. As endotoxinas LPS, produzidas pelas bactérias grã-negativas por firomonas gingivales, induzem a senescência precoce das células, o que reduz a capacidade regenerativa local e aumento de inflamação, e facilita ainda mais a replicação do vírus SARS-CoV-2 nas células pulmonares. Concluindo, embora a infecção pulmonar grave causada pelo vírus SARS-CoV-2 seja multifatorial, a periodontite e a inoculação dos patógenos periodontais no trato respiratório podem agravar a infecção pulmonar causada pelo SARS-CoV-2, de modo que o cuidado bucal é um fator-chave, tornando imprescindível o tratamento e o acompanhamento periodontal. As referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo.